Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. E hoje nós vamos falar sobre atitude vencedora. E para tratar desse assunto aqui no Mundo Corporativo, nós convidamos o Renato Grimberg. O Renato Grimberg é presidente da Trabalhando.com Brasil, um site de empregos. E também o Renato Grimberg é autor do livro A Estratégia do Olho de Tigre, Atitudes Poderosas para o Sucesso na Carreira e nos Negócios, lançado pela editora Gente. Renato, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um prazer estar aqui. O que é atitude vencedora no ambiente de trabalho? Bom, vamos lá. Tem várias atitudes que são vencedoras. Então eu resumi sete passos, sete características que eu chamo de Olho de Tigre. E isso foi da minha própria experiência de mudança de carreira, de músico, até a gente conversando antes de entrar no ar, que eu me formei em música e fiz uma grande virada para me tornar executivo. E de centenas de executivos que eu entrevistei e que eu pude ver na Trabalhando.com, com conflitos, com querendo evoluir na carreira. E os que tinham sucesso tinham essas características. Por que nós estamos trabalhando com a ideia do Olho de Tigre? O mundo corporativo é uma selva? O mundo corporativo é uma selva, sim. E as pessoas confundem um pouco o seguinte. Eu falo muito, você tem que ser o predador, você tem que ter atitude vencedora. Isso não tem nada a ver com ser mau caráter, com ser antiético, com ser desonesto. As pessoas, às vezes, confundem um pouco essa atitude mais agressiva com coisas que não são éticas, que não são honestas. Então, não tem nada a ver. Você tem que ser o tigre, você tem que ser o vencedor. E, na verdade, a expressão Olho de Tigre, eu cresci com o filme Rock, o Grande Lutador. E ele tinha essa expressão, que quando ele estava perdendo, o lutador chegava para ele e falava Eye of the Tiger, que era o Olho de Tigre. E essa expressão, quando eu estava mudando de carreira, vinha na minha cabeça sempre que eu estava com dificuldades. E eu lembrava do Rock, o Rock enfrentava desafios incríveis, aqueles gigantes que lutavam com ele. E ele tinha o Olho de Tigre para vencer esses desafios. Então, não é incompatível essa ideia da possibilidade de você atuar em um ambiente de trabalho harmonioso, com boas relações pessoais, com uma convivência razoável? Com certeza. Essa é a ideia. Você tem que ter o Olho de Tigre para você ter excelência no que você faz e realmente conseguir atingir seus resultados. Mas isso tudo vem com harmonia, com respeito, com todas as coisas que nós valorizamos cada vez mais no mundo sustentável dos negócios. Agora, você falou em sete características que fazem parte dessas pessoas que costumam ter o Olho de Tigre. Exatamente. Que características que são essas? Vamos lá. A número um é o autoconhecimento. Então, todo executivo, profissional de sucesso em geral, se conhece bem. Ele conhece suas fortalezas e suas fraquezas. Aí, comparando com o Tigre de verdade, o Tigre ataca um búfalo que é três vezes maior que ele porque ele sabe que a força da patada dele derruba o búfalo. Então, trazendo para o mundo empresarial, corporativo, se você não souber quais são as suas fortalezas e quais são as suas fraquezas que você tem que desenvolver, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a primeira característica de ter o Olho de Tigre, desenvolver o Olho de Tigre, é autoconhecimento. Qual é a segunda característica? Bom, a segunda característica é você saber traçar os seus objetivos. E aí, muita gente confunde objetivo com sonho. Então, eu vou explicar um pouquinho. Sonho, eu quero ter um iate. Então, isso é um sonho. Para ele virar um objetivo, eu tenho que falar, bom, quanto custa um iate? Quanto tempo eu preciso economizar? Quantos tipos de iates existem? Aonde eu vou colocar esse iate? Quanto custa manter esse iate? Quando eu começo a organizar e definir isso, eu crio um plano para atingir esse meu objetivo. Se eu não fizer isso, é só um sonho e talvez alcance, talvez nunca alcance. A hora que eu ponho no objetivo, aí sim você começa a alcançar as coisas. E a importância de saber definir o objetivo. No livro eu falo muito sobre isso. Tem uma frase de um autor americano chamado Zig Ziglar, que eu acho fantástica. Ele fala o seguinte, 50% do sucesso de atingir um objetivo é saber definir o objetivo. Então, você tem que realmente gastar tempo com isso e saber definir o objetivo. E no livro eu dou os passos para você chegar lá. Só para a gente fechar rapidamente a lista e depois nós falamos mais, um pouco mais sobre cada um. Você falou em autoconhecimento e traçar objetivos. Quais são os outros cinco? Depois é dedicação e resiliência. Depois vem criatividade no sentido de resolução de problemas. Saber identificar oportunidades. Depois o famoso networking, quer dizer, buscar uma rede de aliados poderosos. E finalmente saber se posicionar. A importância do posicionamento de uma marca como é para um executivo. A primeira coisa que você citou foi o autoconhecimento. É muito comum quando nós conversamos aqui com consultores, com executivos no mundo corporativo. Todos nos dizem assim, o profissional precisa se conhecer, saber seus talentos, suas habilidades, suas carências. Onde ele erra mais, onde erra menos. Como é que a gente consegue chegar a essa resposta? Eu preciso que os outros me digam ou eu consigo levantar todos esses pontos. É uma mescla das duas coisas. Então no livro eu falo do famoso análise SWOT, que é Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Traduzindo em português, fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso qualquer empresa que vai lançar um produto, traça uma matriz, entendendo essas partes, o que um produto tem de fortaleza, de fraqueza e o contexto inserido. Então o profissional tem que fazer a mesma coisa. Vamos dar um exemplo prático aqui. A pessoa é uma pessoa muito organizada, então ela coloca isso como uma característica de fortaleza. A organização dela ajuda ela a vencer nos desafios. Só que dependendo do contexto, essa fortaleza pode virar uma fraqueza. Vamos supor que essa pessoa vai trabalhar em uma agência de propaganda em que nada segue padrão e que as coisas são mais soltas. Aquela fortaleza da pessoa virou uma fraqueza, porque ela não vai se dar bem naquele ambiente. Então ela tem que conhecer bem ela para falar, olha, meu ambiente não é esse. E vai num ambiente que ela tem mais chances de sucesso. Então se conhecer também é conhecer onde você se insere. Vou dar um exemplo rápido da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que tinha facilidade de comunicação, como músico, estava em palco. Só que nos Estados Unidos eu estava em uma outra língua. Então essa fortaleza eu não podia usar, porque era outra língua. Ninguém ia achar que o Renato, o brasileiro, se comunicava bem. Então eu parti para uma outra fortaleza, que era a criatividade. Aí como brasileiro, ex-músico, conseguiu enxergar que esse cara podia ser criativo. Agora com a comunicação não ia dar certo. Então saber adaptar suas fortalezas, suas fraquezas, dependendo do contexto que está inserido. Será que você citou criatividade? E essa é uma das características importantes. Criatividade se aprende? Com certeza. Criatividade no mundo empresarial é solução de problemas. As pessoas confundem. Criativo é o cara que cria o slogan, o cara que faz a campanha. Não, solução de problemas. Então, o primeiro passo para você ser criativo é enxergar os problemas de uma outra maneira. Tirar qualquer preceito que você já tem de como resolver as coisas. Vou contar uma historinha rápida, uma história famosa do RH. Uma grande empresa que fazia pasta de dentes, tinha um problema que a pasta de dentes, às vezes a caixinha fazia. Ia para o mercado vazia e as pessoas compravam. Então estava um problema sério. Pagaram alguns milhões de dólares para construtores, engenheiros desenvolverem uma máquina que fazia com que onde estava a produção parava cada vez que vinha uma caixinha vazia e tirava, um robô mecânico tirava a máquina, a caixinha. Bom, passou um tempo, foi um diretor lá ver o que estava acontecendo e a máquina estava desligada. Aí perguntou para o João, João, o que aconteceu aqui? Essa máquina está desligada e não tem nenhum problema de caixinha vazia. Aí o João falou, o Zezinho, ele comprou um ventilador e falou o seguinte, essa máquina dá muito trabalho para a gente. Então o ventilador ele colocou na frente onde passavam as caixas, a hora que vinha uma caixa vazia, o ventilador simplesmente empurra a caixa. Então o Zezinho da produção teve a ideia criativa que custou 80 reais e resolveu o problema enquanto gastaram milhões. Por quê? Porque ele não foi com a cabeça, bom, eu preciso fazer algo que tenha um robô, que tenha isso. Ele foi de maneira simples. Então esse é o primeiro passo para você ser criativo, encarar as coisas de uma maneira simples e aberta a qualquer possibilidade. Nós estamos conversando com o Renato Grimberg, que é presidente da Trabalhando.com no Brasil, um site de empregos e também é autor do livro A Estratégia do Olho de Tigre. Você pode participar dessa nossa conversa pela internet, manda sua pergunta no arroba jornal da CBN, se você nos acompanha no Twitter, ou então no e-mail mundocorporativo arroba cbn.com.br. Pergunta da ouvinte internauta Laura. O que vale mais na selva do mundo corporativo? Ser simplesmente talentoso e desinibido? Ou não ser tão talentoso, mas em compensação ser mais esforçado do que o colega iluminado pela inteligência? Bom, primeiro ponto, qualquer questão de talento é relativa. Então assim, vamos usar aquela história da lebre e da tartaruga. A tartaruga corria muito menos que a lebre, todo mundo sabe disso. Então a lebre, entre aspas, tinha mais talento. Só que todo mundo conhece a história. Quem venceu a corrida foi a tartaruga. Então assim, o talento, ele pode ajudar, mas se você não tiver o foco, a dedicação, o autoconhecimento e, o que eu falei, o posicionamento, não adianta nada. Então a ouvinte tem que focar no que ela tem para oferecer. E esquecer o talento dos outros. Falar o que eu tenho de melhor para oferecer. E aí a palavra-chave é valor agregado. Como eu agrego valor para aquela empresa. A pessoa, o colega pode ser muito talentoso, mas se ele não agrega valor, não vale nada. Então procurar onde eu posso agregar valor e aí tenho certeza que ela vai ter sucesso. Levando em consideração os exemplos que você tem, conta para nós uma maneira, mostra de maneira prática como é que se agrega valor a algum negócio. Vamos pensar um exemplo prático. As pessoas falam muito de mente do empreendedor. As empresas querem que a pessoa pense como empreendedor. Isso é o seguinte, você vai fazer um projeto, então pensar quais são as maneiras de que eu posso economizar custo com esse projeto. Eu posso fazer com um fornecedor de fora ou de dentro. Então esse tipo de atitude é o que vai agregar valor. Às vezes um cara muito talentoso, ele não pensa nada disso. Ah, eu quero fazer a campanha, vamos lá gastar o helicóptero, vamos fazer tudo isso. Ele tem talento, fez uma campanha fantástica, só que o rendimento da empresa foi baixo. Então ele não agregou valor. Então agregar valor é isso, é pensar como empresário, com a mente do empresário, e não com a mente de empregado. Outra pergunta de ouvinte internauta, a Luciana. Renato, do jeito que você fala parece fácil, mas como estabelecer um plano de carreira? Acho tão difícil estabelecer objetivos? Ótima pergunta. E realmente é difícil. Eu passo um capítulo inteiro do livro falando de como estabelecer objetivos. Algumas dicas. Primeira coisa, você tem que ter um propósito muito claro no teu objetivo. Por que você quer alcançar aquilo? Quando você estabelece propósito, fica mais fácil o segundo passo. Outros pontos, tem que ser realista. Não adiantar você estar num lugar X e falar, eu quero ser o presidente dos Estados Unidos. Isso é brasileiro, então é um objetivo irreal. Então adapta o teu objetivo de acordo com a tua realidade. E aí é o seguinte, a hora que você coloca isso, lista, faz uma lista de todas as barreiras. Precisa de dinheiro para isso? Precisa fazer um curso? Todas as barreiras. E aí você vai procurando se resolver uma a uma. Então esses são alguns dos passos, mas obviamente definir objetivo não é algo simples. Eu até brinco no livro, não é coisa que você faz no ano novo, depois de três caipirinhas e duas champanhas, vamos definir meus objetivos. Então não é assim. Você tem que sentar com calma e pensar profundamente na questão. É importante num momento como esse você dividir essas ideias com um parceiro, com algum outro profissional, às vezes um pouco mais experiente, até para que ele lhe ajude nessa definição dos objetivos, para que fique muito mais claro para você qual é a sua meta a ser alcançada, qual o caminho que você vai ter que seguir. Com certeza. E você não faz nada sozinho. Por exemplo, você é casado, você tem filhos. O teu objetivo tem que estar de acordo com essa realidade. Então um parceiro ou um amigo vai te dar uma visão de fora e é muito importante. Quando eu estava mudando de carreira, dentro do meu objetivo, eu estava indo para os Estados Unidos. Então se a minha mulher na época não estivesse de acordo com isso, ou eu tinha que mudar de objetivo ou eu tinha que mudar de mulher. Então graças a Deus deu certo que ela estava alinhada. Mas é muito importante você conversar com os seus familiares, com os seus amigos, para até ver se você está alinhado com eles. Você lembrou que das características desta atitude vencedora está saber reconhecer as oportunidades. Sem dúvida. Essas oportunidades, como elas podem ser percebidas pelo profissional? Um grande erro das pessoas é achar que a oportunidade vem vestida de oportunidade. Ela nunca vem assim. Você tem que enxergar ela. Um exemplo da minha carreira, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu estava batalhando para entrar no trabalho em Hollywood, quer dizer, na grande indústria de entretenimento, porque eu tinha o background de músico. O primeiro trabalho que apareceu foi numa produtora musical. Eu fiquei super contente. Só que a hora que eu entrei lá, o projeto que me deram para fazer era colar etiqueta. Colar 5 mil etiquetas nos envelopes. Aquilo não era uma oportunidade, se você fosse ver no sentido puro. Mas para mim era a oportunidade. Era a oportunidade de entrar para o novo mundo, de mudar de carreira. E colando etiqueta, o que não foi fácil, porque você tem que baixar o seu ego e ter humildade, colando etiqueta, encurtando a história, três anos depois eu era gestor da Warner, a maior empresa de mídia do mundo, a Time Warner, e estava realmente conseguindo, chegando mais perto dos meus objetivos. É por isso que você diz, não menospreze as oportunidades menores. Exatamente. Muitas vezes, até eu brinco no livro, que a gente fala que a síndrome do não compensa. O pessoal fala, não vou fazer isso, não compensa. Eu não vou ali porque não compensa. Às vezes, uma oportunidade de ouro está ali porque você perdeu, porque você não foi. Então, olhe de outra maneira. Quando eu vi as etiquetas, eu falei, puxa, eu não vou aprender nada com isso. Ou eu podia falar, bom, é uma chance de eu entrar aqui e mostrar que eu estou dedicado. E com o tempo, vou me passando outras coisas. Então, não menospreze as oportunidades menores. Por outro lado, você chama a atenção o seguinte, não tenha medo das grandes oportunidades. Porque também isso afugenta as pessoas. Ah, não, esse cargo eu não vou dar conta do recado. Com certeza. Você tem que medir e, obviamente, para ter sucesso, tem que ter um pouco de risco. Não ser inconsequente. Você não vai pilotar um avião se você nunca pilotou um avião. Mas você tem que arriscar um pouco. E eu conto também no livro aqui, por exemplo, meu primeiro grande projeto, minha grande oportunidade. Cinco da tarde, o meu chefe, lá nos Estados Unidos, recebeu uma ligação do presidente da divisão da empresa que precisava de uma análise muito grande, muito complexa, para uma reunião com investidores no dia seguinte. Ele não podia fazer, tinha um compromisso pessoal. Ali apareceu para mim, opa, é a oportunidade. Estava com medo, o cara estrangeiro estava começando, mudando de carreira. Mas agarrei aquilo, varei a noite fazendo o projeto. No dia seguinte, meu chefe viu, até ele brincou comigo, you're the man, você é o cara. Resolvi o problema para ele. A partir dali, obviamente, as oportunidades foram aparecendo mais e mais. Mas, na hora, eu fiquei com medo. Não é que você não vai ter medo. O corajoso não é que não tem medo. Você tem medo, mas você analisa e encara. Agora, isso é uma questão importante. Você disse, analisa e encara. Agora, você pode analisar e não encarar, dependendo da situação. Com certeza. Se, por exemplo, esse projeto fosse um projeto de análise financeira, que eu não tinha nenhum tipo de expertise, seria um tiro no pé, porque eu não ia conseguir fazer. Aí não é uma oportunidade, é uma aventura. Sim, aí você está sendo inconsequente. Aí você está dirigindo o carro sem cinto de segurança e sem airbag a 300 por hora. Bom, outra pergunta dos nossos ouvintes internautas, pergunta feita pelo Cristiano. O que uma pessoa deve fazer para melhorar o networking, sem parecer puxa-saco ou mala com os colegas? E também profissionais que a gente não conhece, mas que precisam ter essa relação. Então, o que uma pessoa precisa fazer para melhorar o networking? Ótima pergunta. Isso me perguntam muito. O primeiro passo é tirar da cabeça que networking é coisa de puxa-saco, é coisa de politicagem. Networking é uma disciplina que você desenvolve, como se desenvolve saber mais de finanças, de marketing. Então, a partir do momento que você tira isso da cabeça, você vai buscar pontos de aderência com as pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Nos Estados Unidos, o ponto de aderência que eu tinha, a faculdade que eu fiz, era um ponto de aderência. No Brasil, por exemplo, um ponto de aderência é futebol. Você começa a falar com a pessoa de futebol, aqui a gente antes do ato estava batendo um papo de futebol, que é algo que é comum para as pessoas. Então, você cria uma relação com isso. E aí a regra, para todo mundo ouvindo aqui, jamais, vou repetir, jamais peça alguma coisa no primeiro contato. Essa é a maneira mais fácil de matar uma relação. Você cria o networking sem nenhuma intenção. Você bate um papo de futebol, bate um papo de algum assunto que tenha interesse comum, e aí você vai desenvolver na relação. Um dia você vai ter a chance de alguma coisa, de repente, ter interesse, ter a oportunidade. Mas nunca comece uma relação pedindo algo. Você agora há pouco falou em reforçar o seu posicionamento. O que vinha a ser isso? Todos nós somos uma marca ambulante. Então, por exemplo, uma pessoa reconhecida como um cara analítico, criativo, ou talentoso, mas indisciplinado, ou que cumpre as funções, mas às vezes demora um pouco, todos nós somos percebidos de alguma maneira. Então, o primeiro passo é você entender como você é percebido no ambiente corporativo. Qual é a sua marca? E não é bom ou ruim? Pergunta para os seus colegas. E a partir daí você fala, bom, é isso que eu quero? Se é isso que eu quero, continue reforçando isso. Se não, faça um plano para mudar a sua marca. Você quer ser o cara mais eficiente da empresa? Não adianta só ser o mais eficiente. Você tem que ser reconhecido como o mais eficiente. Então, procure fazer atitudes que vão reforçar esse posicionamento. E isso você vai fazendo no dia a dia, se comunicando bem, deixando claro o que você está fazendo, conversando com as pessoas chaves de processos que você tem que resolver. Isso é posicionamento. E é muito importante. Você pode ser o melhor jogador de futebol do mundo, só que se ninguém souber disso, não adianta nada. Quer dizer, não basta você simplesmente fazer, você tem que contar para os outros também? Exatamente. Mas aí tem uma manuância de saber como contar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Eu quero ser uma pessoa reconhecida como eficiente. Então, tem um projeto que eu preciso terminar para amanhã, só que eu terminei antes. Aí eu pego um e-mail, envio um e-mail para as pessoas, falar, o projeto está terminado. E eu posso dizer, olha, inclusive vocês têm um pouco mais de tempo para poder revisar antes da reunião com o chefe e tal. Essa é a maneira de posicionar. Tem que tomar cuidado é o seguinte, a pessoa mandar um e-mail e falar, olha, acabei o projeto antes e mais uma prova da minha eficiência, está tudo certinho. Então, não, aí você vai soar arrogante, você vai soar desnecessário. Então, ter cuidado com a informação, mas sim, comunicar. Terminou antes? Se você terminar o projeto antes e ficar com você, ninguém vai saber. Então, você não vai ser beneficiado pela sua eficiência. Então, comunique, mas com jeito, obviamente, sem ser arrogante, sem também tentar tirar vantagem disso. Mas um e-mail simples, olha, terminei o projeto antes, para todos podem ver antes da reunião com mais calma. Pronto, resolveu, se posicionou como uma pessoa eficiente. A pergunta do ouvinte internauta Henrique, como deve agir um tigre no mundo corporativo quando receber a oportunidade de promoção para uma função que não lhe agrada? Pode o tigre desprezar a caça? Bom, é uma pergunta complexa. Vamos pensar o seguinte, às vezes o tigre vai atacá-la ao búfalo e ele não consegue, nem sempre consegue pegar o búfalo. Se ele não pegar um outro animal nas próximas 24, 48 horas, ele acaba ficando fraco e ele acaba morrendo. Então, às vezes, passa um roedorzinho ali e aí o tigre vai e ataca aquele roedor porque é uma ponte para ele pegar o búfalo mais para frente. Então, obviamente, não sei a situação do ouvinte, mas às vezes essa promoção não é aquele búfalo que ele está buscando, mas é um roedor que vai dar chance para outras coisas. Ele tem que analisar isso e se for esse roedor, ataque e se prepare para as próximas. Isso vai ao encontro do que nós já conversamos aqui sobre a questão de não menosprezar as oportunidades. Exatamente. Muitas vezes você precisa dar um passo ao lado até para abrir um pouco mais de espaço depois na sua carreira. Aí a minha dica para o leitor, para o ouvinte é o seguinte, se essa promoção aproxima ele dos objetivos finais, quer ser o presidente da empresa, quer ser o diretor, isso está aproximando, independente de não ser o que ele quer, muito na hora, vá. Se não, vou ganhar mais dinheiro, mas não tem nada a ver com o que eu quero fazer, está indo para o outro lado dos meus objetivos, aí tem que também ter maturidade e falar, não, não é esse o caminho. No livro A Estratégia do Olho, de Tigre, Renato, você chama a atenção sempre para algumas expressões que são muito comuns de se ouvir no dia a dia, no ambiente de trabalho. Então, você usa do tipo, não sou pago para isso, ah, isso não compensa, mas são expressões normais de se falar. tem que derrubar, botar tudo isso para baixo, para fora, varrer toda essa ideia? Claro, isso é um pouco até da nossa cultura, até latina, do não compensa e não sou pago para isso. Um autor americano, já falecido, um dos percussores do desenvolvimento profissional, Napoleon Hill, falava o seguinte, aquele que faz mais do que é pago, logo será pago a mais do que faz. Isso tem uma filosofia incrível, quando você faz algo a mais do que você, teoricamente, não é pago para isso, você desenvolve aquelas habilidades, você está mostrando para o teu estabelecimento, para o teu chefe, para quem for, que você quer ir além. E, coincidência, que logo você começa a ter mais responsabilidade e começa a ganhar mais dinheiro. Então, elimina da tua vocabulária, eu não sou pago para isso, isso não compensa, porque isso é atitude perdedor. O vencedor, ele vai lá e faz, mesmo que eu não estou afim, eu vou lá e faço. O Arnold Schwarzenegger, o grande campeão de fisicoturismo do mundo, perguntou para ele uma vez o seguinte, pô, você foi campeão sete vezes, como é que você consegue isso? Ele fala, o campeão é igual a todo mundo, a única diferença é que todo mundo tem vontade, às vezes, de ficar em casa e não treinar. O campeão, mesmo sem vontade, vai lá e treina. Então, essa é a mensagem. Tira esses preconceitos da cabeça e vai para frente. E, às vezes, você não vai ser pago naquela empresa, mas você vai em outra empresa. Então, tem essa atitude, que essa atitude vai te levar para cima. Nessa nossa conversa, hoje, aqui no Mundo Corporativo, você já falou do Schwarzenegger, você já falou do rock, você já falou do tigre e você já falou da selva. É possível sobreviver a tudo isso sem perder a ternura? Com certeza. Eu acho que, até no livro, tem uma mensagem bacana, no final, de uma pessoa que eu conheci, não vou contar aqui para deixar um pouquinho de suspense para o pessoal querer ler o livro, mas que é um cara que fez tudo isso e que tem uma história linda em que mantém a questão da ternura e que coloca as prioridades nos lugares certos. Eu quero que fique muito claro para as pessoas, você tem que ter o tigre, você tem que ter o seu predador, mas as prioridades, famílias, amigos, isso é o mais importante de tudo. Só que, curiosamente, você sendo tigre, você sendo eficiente, você sendo, tendo excelência na tua profissão, você vai ter mais tempo e mais dinheiro para curtir tudo isso. Então, esse é o ponto. Pergunta da Valéria, nosso ouvinte internauta, um caso bastante específico. Vamos lá. Renato, como posso convencer a minha empresa a investir em mim com o pagamento de uma pós-graduação ou algum curso bacana para eu me aprimorar no meu trabalho? Toda vez que eu vou falar com o meu gestor, ele diz que não há verba. Será que estou perdendo tempo no emprego que não investe no funcionário? Olha, você precisa analisar a situação da empresa. De repente, essa empresa realmente não está no momento que ela está gerando muita receita, está com um momento mais complicado. Você tem que entender que é o momento da empresa. Não tem jeito. Se não for esse caso, tente mostrar, tente posicionar como o retorno para a empresa e não para você. Agora, vou fazer a pós-graduação em XYZ que vai ajudar a empresa a crescer nessa área que está faltando. Então, tenta posicionar de uma maneira que você está contribuindo para a empresa. E aí, é o seguinte, algumas empresas não têm essa cultura. Depois, você insistiu, mostrou. Não é questão de um momento na empresa passando por dificuldades. Então, se você realmente aquilo fizer parte do teu objetivo e você acreditar muito naquilo, você tem que ou fazer você ou partir para outra empresa. Bom, fica então aqui a ideia para a Valéria sobre a avaliação que ela tem de fazer também dentro da própria empresa. Porque isso pode ser algo pontual ou pode ser algo histórico da empresa que não faça esse investimento. Mas esse é o olhar que o empregado deve ter. Nós já tivemos hoje aqui perguntas sobre networking. E aí você fala assim, caia na rede em determinados pontos. Eu quero entender um outro ponto. Cair na rede, fazer network necessariamente nos leva para dentro das redes de relacionamento. É importante hoje estar lá? Sem dúvida. Eu acho o seguinte que as redes de relacionamento são um veículo. Como não existia isso antes, você ia almoçar com a pessoa, você ia mandar uma carta, você ia conversar ao telefone. Você não pode deixar de fazer isso, mas a rede te ajuda a conectar com pessoas mais facilmente. Por exemplo, tem o LinkedIn, que é uma rede profissional, já tem o teu currículo ali. Então, quando você manda uma informação para uma pessoa, fala, eu gostaria de conversar com você para entender a sua carreira. Quem recebeu já vê você ali, então já criou uma relação mais segura. Então, isso é muito útil. Agora, cuidado, porque eu brinco que a rede de relacionamento, a internet, é que nem a energia atômica. Você pode criar uma bomba atômica ou pode criar um raio-x que ajuda a pessoa a ter mais saúde. Se você começa a postar besteira, imagem sua bêbada no churrasco, comentários, às vezes, não muito, que não são muito legais com companheiros, com pessoas, isso só vai atrapalhar. Então, lembre o seguinte, tudo o que você faz na rede está aberto para as pessoas. Então, se você vai usar a rede, lembre-se disso. ou então, você realmente vai estar correndo sempre o risco de estar alguma pessoa olhando aquilo e te julgando por aquilo. Seja certo, eu não estou entendendo que é certo ou errado, mas vai acontecer isso. É estar na rede, mas não necessariamente em qualquer uma delas. Exatamente. Você citou, por exemplo, o LinkedIn tem uma ideia muito do mercado, muito profissional. Exatamente. E estar, talvez, posicionado melhor numa dessas redes pode lhe ajudar muito mais. Com certeza. E aí, tem esmero com a informação que você coloca, vê se não tem erro de português, veja quais são as informações que vão destacar você. Num currículo ou numa conversa, você tem que destacar o que é mais importante, mais relevante. Quando a gente está conversando aqui, eu estou destacando do livro da empresa o que é mais relevante. E isso tem que ser em toda a conversa, em toda a rede social. Se você coloca informações que estão com erro ou que não são relevantes, pode atrapalhar. Bom, Renato, você é presidente da Trabalhando.com. Empresa que trabalha, um site que trabalha com empregos. A pergunta aqui do Paulo, qual o retorno de quem procura emprego em sites como Trabalhando.com? Olha, a busca de emprego, eu sempre falo o seguinte, procurar emprego é um emprego. Então, você tem que se dedicar a acordar no mesmo horário, fazer os seus contatos, buscar contatos de amigos, entrar na internet. Então, a busca de emprego não pode ser só no Trabalhando.com. Trabalhando.com vai ser uma das ferramentas que você vai usar. Hoje a gente tem 120 mil vagas ali, temos mais de 600 mil pessoas que buscam vagas. Então, assim, claro que varia de pessoa para pessoa, depende do cargo, depende da experiência, mas assim, você tem que estar em todos os lugares. Você tem que estar no site, você tem que estar ligando para os seus amigos, você tem que estar procurando empresas que façam sentido para você. Existe toda uma estratégia de procurar emprego. Agora, fundamental isso, procurar emprego é um emprego. Então, não fica de pijama o dia inteiro em casa com barba para fazer, não. Segue uma rotina. E segue essa rotina, depois que você terminar essa rotina, vai brincar com os teus filhos, vai a curtir, porque aí você está cumprindo a tua função. É muito comum a gente ver pessoas que ficam até agoniadas porque ela não está arrumando emprego, e fala, o que eu faço mais? Se você seguir a tua rotina e for fiel à tua rotina com disciplina, eventualmente vai ter. Mas que pontos devem estar nessa rotina que não podem fazer falta? Porque eu imagino que deve ser muito mais complicado você planejar isso do que quando você está dentro de uma empresa e já tem algumas referências. Por exemplo, então vamos pegar o site. A pessoa entrou no trabalhando.com, viu lá as vagas, hoje não tem nenhuma vaga que tenha sentido para ela. Amanhã, ela vai voltar no mesmo horário e fazer a mesma busca. E nos outros sites que ela tiver também, a mesma coisa. Segundo ponto, vai buscar as empresas que ela acha que tem a ver com ela. Todo dia, entra no site dessas empresas. Não é porque entrou num dia que não vai entrar no outro. enviar e-mails para conhecidos. Você envia um e-mail, a pessoa não respondeu, passa três, quatro dias, envia outro. Rede social, você entra na rede social, começa a conectar com as pessoas. E todo dia você tem que seguir essa disciplina. Então, esses pontos não podem faltar. Como não podem faltar no teu emprego? Você vai ler e-mail, vai fazer esse tipo de coisa. Então, essa disciplina para procurar emprego é fundamental. Renato, uma mensagem aqui para quem nos acompanha no mundo corporativo. Dentro dessa sua ideia, dessa estratégia do olho de tigre. O ponto mais importante é o seguinte, o olho de tigre não é algo que você nasce, que você tem ou não tem. Essa atitude vencedora você desenvolve e precisa manter. Então, isso serve para o estagiário ou para o presidente da empresa. Se eu amanhã não estiver interessado em aprender, em fazer melhor, em ter excelência, eu perco o olho de tigre. Então, a mensagem que eu tenho para as pessoas é o seguinte, sempre buscar evoluir. E aí, seguir essas metas que eu estou falando, se autoconhecer, traçar objetivos com clareza e assim você vai chegar lá onde você quer buscar. E sempre com equilíbrio. O olho de tigre não tem nada a ver com ser mau caráter, antiético ou fazer algo que não seja bom para as pessoas. Tem com atitude vencedora. Muito obrigado, Renato Greenberg. Até uma nova oportunidade. Prazer. O Renato é o presidente da Trabalhando.com no Brasil e autor do livro A Estratégia do Olho de Tigre Atitudes Poderosas para o Sucesso na Carreira e nos Negócios que foi lançado pela editora Gente. A você que participou desse mundo corporativo, nosso muito obrigado também e até a próxima. Tchau. Tchau.